Concedo a palavra ao deputado Fernando Marrone, PT Rio Grande do Sul. Queria fazer uma saudação ao registro aos agricultores que estão na sua 18ª edição do Grito da Terra Brasil e que tem as suas justas reivindicações pautadas nas políticas públicas, na reforma agrária, no crédito, nas dívidas agrícolas. Esses pequenos agricultores que são responsáveis por 75% de tudo aquilo que o brasileiro tem à sua mesa. Também aqui, senhor presidente, fazer um registro que hoje começa a 20ª Fena Doce em Pelotas. Pelotas comemora os seus 200 anos e esse ano esperamos todos na Fena Doce, a feira mais doce do Rio Grande do Sul e do Brasil. Esta festa diz respeito a uma cultura tradicional da nossa cidade e a indústria que envolve as...